A obrigação da empresa é receber toda a fonte de lavra. Meu nome é Alex Coutinho, sou gerente de gestão ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo do município de Ilhéus. Bem, todo o material de lavra, independente de que obra seja, seja de ponte, qualquer empreendimento que seja passível de licença, ela é obrigada a receber todas as fontes de lavra de empreendimentos licenciados. Então, areia, pedra, todo o material que o empreendimento está, ele é obrigado a apresentar as licenças ambientais no seu relatório de condicionantes. Beleza. A obra foi desmobilizada, todo esse material, ele vai ser destinado novamente a fontes licenciáveis. Pode ser para a cava de área que já foi lavrada, para tampar o buraco, para depois, quando chegar no nível zero, fazer o programa de recuperação de área degradada. Pode ser para a contenção de ar em costas. Todas as atividades, elas precisam apresentar a sua licença ambiental. Então, o empreendedor, quando ele apresentar o relatório de comprimento de condicionantes, ele vai apresentar as duas licenças, da fonte e do destino final. Essa é a obrigação dele. Agora, a gente não pode determinar que seja no município de Leos. Por exemplo, se ele tiver comprado uma pedra de Itabuna, uma areia de Itabuna, ele tem que apresentar a licença ambiental dessa fonte. Com relação à CONAMA 001 que o Rui citou. Essa CONAMA 001 é de 1980. Foi a primeira resolução CONAMA que ela disse que, a depender do entendimento, ela está muito subjetiva do entendimento do analista, ele pode solicitar um estudo de impacto ambiental. Bem, a CONAMA, ela não pode ultrapassar a Lei Magna, que é a Constituição. A Lei Complementar 140, ela diz o seguinte, que quem determina o impacto local é o Conselho Estadual. O Conselho Estadual, de 2009 até 2015, ele foi alterando a divisão F, que é a divisão de infraestrutura e obras. Ele saiu apenas de rodovia e hoje, em 2015, ele considera toda a obra de arte que anexa a essa infraestrutura. Então, pontes, vias de acesso, ela está incluída. Então, ela saiu de 2009 para 2015, de médio, para alto potencial poluidor. E o porte, ele era apenas de 50, hoje são 10 quilômetros. Quer dizer, a cada tempo que passa, a legislação, tanto estadual como federal, ela vai melhorando. E aí a gente tenta seguir o que está na Constituição. Se a Constituição disse a Complementar 140, que a gente tem que seguir o que o Conselho Estadual disse, a gente tem que seguir ele. Então, é o que a gente seguiu. Então, a gente não pediu estudo de impacto ambiental, porque não estava determinado na resolução CEPRAN. A época. Alex, e a Erosão da Sapitinga? A Erosão da Sapitinga, ela foi licenciada pelo município, foi concedida a licença ambiental para a nossa Secretaria de Infraestrutura. Mas, por questão de orçamento, ela não foi implantada. Eu não sei há quanto tempo ela tem... Eu já vou aproveitar esse material e corrigir. Se o próximo governo tiver interesse, ele faz a renovação. Mas está lá, tem a da Sapitinga e tem do Litoral Norte também, que foi uma empresa de Salvador que fez a do Litoral Norte. Fez a contenção da encosta onde a rodovia já estava erodina. Não, não existe, porque a gente fez essa consulta para o GAC. Não, não foi pedido porque o Conselho Estadual disse que é de pequeno, é opcional. Poderia ser solicitado se a gente fosse pegar lá de 1980, mas a gente segue por determinação da Lei Complementar 140, que é a Constituição, é complementar da Constituição. Só isso. Obrigada. Sem querer aprofundar o mérito da questão jurídica, mas realmente, como o Alex relatou, a resolução CEPRAN 3925-09, na época não previa essa tipologia de licenciamento para esse empreendimento. Previa até a construção da rodovia. E classificava micro, até 10, médio, até 50. Houve uma evolução, mas... Eu acho que não seria nem válido aqui discutir, porque vamos trabalhar em bases de que a época atendeu-se à legislação. Então, somente para registrar que ficou sem saber... Calma, gente. que o doutor Saulo não sabe informar a quantidade de pedras colocadas, nem a origem. Correto? Correto, doutor Saulo? Não. A quantidade? Sim. A quantidade que você colocar lá vai ser retirada. Agora, vamos discutir. E o volume? O volume. O senhor sabe dizer quantos? Ah, aí não. De cabeça assim não, porque eu posso mostrar a você a planilha. Agora, essa quantidade aí, que eu garanto isso, que for colocada lá, é obrigado a ser retirada. Pronto. Agora, o volume... Calma, que fique registrado que o doutor Saulo não sabe informar o volume, nem a área de doação. Na verdade, se quiser, tem alguém aqui, o pessoal da... O Cardel está aqui? Você sabe esse volume, Cardel? É, porque está lá no projeto. Imagine você, se eu fosse gravar o item por item de tantas obras que tem na Bahia, seria impossível, né? Isso, essa questão está superada. A última questão de socorro é por que o Estado adotou a tecnologia de assinalar as casas com o X, que serão desapropriadas, com a palavra do doutor Saulo. E se, já complementando a pergunta de socorro, se não havia uma tecnologia mais adequada para assinalar essas casas que serão, dentro da conjuntura atual, desapropriadas. Olha, como eu disse anteriormente, o projeto, a consultoria de projeto, ela faz a melhor solução. Como eu apresentei para vocês aqui. Na realidade, vai tirar 53 casas, vão, no projeto deles, talvez até nem tirem. Mas ele tem que fazer o melhor. Ele é pago, a especialidade dele é sistema viário. Ele tem que fazer o melhor. Até porque ele não é aprovado. E se der um problema de acidente na frente, ou algum problema, ele vive de conhecimento, de projeto. E ninguém vai contratar mais ele para fazer um projeto. Bom, agora, as casas foram marcadas com o X. É uma, vamos dizer assim, uma... É, o termo que eu... Eu, particularmente, quando eu vi, é porque nós trabalhamos o setor rodoviário com rodovias, e às vezes você tem estradas no interior, e você tem o símbolo de realmente, quando você, a topografia entra para poder locar a faixa de domínio do acesso. E aí tem um impedimento, uma casa, um curral, qualquer coisa. Então, é o X, em vermelho, é, vamos dizer assim, a nomenclatura que eles usam para quando chegar o pessoal de avaliação utilizar. Se você me disser que eu faria isso, não. Eu sei que é o tradicional, mas o que é que eu faria? Eu não passei. Eu já fui jeiro de campo também, né, quando eu comecei. E sempre, né, quando eu fazer o viaduto do bairro Guarani, conquista, por exemplo, eu cheguei com a topografia, cheguei para o morador, cheguei para ele. Ó, a gente vai ter que melhorar aqui a via do acesso do viaduto. O senhor permite que no passeio eu bote um ponto com uma roda em volta? Porque um X dá a impressão de um condenado, não é uma coisa assim, né? Não, a gente tem a paz na vida. A gente não pode ir, ó, o que eu disse a você, a gente não pode ir de encontro as coisas. Se não, se a gente não tiver um critério, a gente na frente vai dar um tropeço, né? Então, eu chamei a atenção. Eu sou honesto a você. A Salvegana foi até Vieira que me comunicou isso. Eu levei um susto, eu não acreditei. Porque quando a empresa, a obra foi retomada, em julho de 2016, aconteceu esse, vamos dizer, esse incidente. E eu liguei para a consultoria de projeto, que estava fazendo topografia, e eles confirmaram, rapaz, para mim, é no mínimo uma deselegância, né? No mínimo. Foi uma consultoria, mas... A consultoria de projeto, entendeu? É, eu até, a gente começa a imaginar coisas, até eu brinquei, falei, rapaz, será que esse cara não é de Léus? Porque eles contratam, porque o topófico não, vem de fora. Mas, às vezes, o morador, a mão de obra local, servem essas coisas, contratam no local. Será que esse cara não quis criar um problema político? Porque estava nas versas da eleição, né? Acho que foi... Aí, pessoas até, que eu tinha conversado, e que tinha meu telefone, moradores ali, me ligaram. Falei, mas doutor, o senhor disse que ia fazer um estudo e tal, já botaram um X, já estou condenado. Falei, calma, entendeu? Então, isso aí, eu peço até aí de público, desculpa, em nome da CEINFA, mas foi um lápis que cometeram, e chamamos a atenção, eu não sei a punição, mas pedi até que punisse a pessoa que fez isso, só acho que é uma coisa passada, não vamos deixar que isso nos contagie a nossa solução. Eu acredito que, talvez, saindo daqui, possamos manter gestão com o doutor Saulo, para, de repente, reverter essa situação dos moradores, até que seja ultimado o processo de desapropriação das casas, com a remoção, a limpeza dos X, e, eventualmente, pintura, até que a propriedade esteja realmente consolidada no Estado com a desapropriação. Não, calma, sem querer, sem polemizar, voltaria ao que estava antes. Viu, doutor Paulo, inclusive, alguns moradores até pintaram, já nos retiraram. Podemos ver depois isso, uma possível gestão, um desagravo do governo do Estado, aos cidadãos ilhaenses, nesse sentido, acho que demonstraria uma boa fé do governo do Estado, como dono da obra, por esse lamentável infortúnio ocorrido com nossos cidadãos ilhaenses. Pronto, a questão está superada. Rodrigo Cadouros, representando o Sindicato dos Bancários, com a palavra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.